Inacreditável! Um grande vulcão ativo em Marte. Foi detectada atividade sísmica no planeta vermelho e isso pode mudar tudo o que sabemos sobre o quarto planeta do nosso sistema solar. Marte, o planeta vermelho, é conhecido por suas paisagens desoladas e por ter tido água em sua superfície. No entanto, há muito mais por trás desse mundo misterioso do que imaginamos. Imagine descobrir que além de todas as evidências de água, Marte ainda tem vulcões ativos. Isso abrange novas possibilidades incríveis para compreender a história geológica do planeta e a possibilidade de vida e a exploração humana. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre essa descoberta surpreendente. Além disso, você acredita que algum tipo de vida pode se desenvolver nas regiões próximas desse vulcão? Responde nos comentários! Para você não perder assuntos como esse, se inscreve no canal Fatos Insômitos. Aqui você vai encontrar conteúdos sobre exploração espacial, novidades tecnológicas e grandes feitos de Elon Musk. Não perca tempo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Um vulcão marciano do tamanho da Europa foi encontrado em Marte. Essa é a descoberta que promete mudar o jeito como o planeta é visto. Até agora o planeta era considerado inativo, mas recentemente os cientistas descobriram que há atividade sísmica no subsolo marciano. Dados de sondas orbitais revelaram que há uma grande área de atividade vulcânica, de tamanho semelhante à Europa Ocidental. Marte se tornou o terceiro planeta conhecido com atividade vulcânica, além da Terra e Vênus. Análises de décadas de informações, captadas por sondas juntamente com evidências recentes, levaram a descoberta de uma enorme pluma de manto, conectando o manto interno ao externo da crosta. A pluma é estimada para estar entre 100 e 300 graus Celsius, mais quente do que o resto do planeta. E o mesmo em estado sólido, flui lentamente para cima. Acredita-se que a cabeça dessa pluma esteja entre 25 e 200 quilômetros de profundidade. A sonda da NASA captou elevadas atividades sísmicas, o que indica que a região ainda é ativa e pode haver depósitos de lava no subsolo. Outro grupo de pesquisas encontrou o mais recente vulcanismo em Marte, ocorrido há cerca de 50 mil anos atrás. Isso aumenta o risco de erupções no planeta. A pressão na crosta fez com que a região se elevasse cerca de 1 a 2 quilômetros acima do terreno circundante, e foi observada uma enorme rede de rachaduras e linhas de falha, incluindo a mais longa de todo o planeta, com cerca de 3 mil quilômetros de comprimento. O vulcanismo em Marte é semelhante, mas ao mesmo tempo, diferente da Terra, concentrando-se em um único ponto, sem as placas tectônicas. Esse trabalho aponta duas implicações importantes para a futura exploração humana ou robótica de Marte. A possibilidade de encontrar micróbios abaixo da superfície para escapar da radiação e o fato de haver vulcanismo e temperaturas quentes que podem ajudar a sustentar a vida. A história geológica de Marte precisa ser reescrita para explicar como isso pode ter se formado. É surpreendente que Marte pode ainda ser um mundo pulsante com vida por causa dessa atividade vulcânica. A vantagem da atividade sísmica em Marte vai desde aprofundar os estudos existentes, até aprofundar estudos buscando formas de vida. Além disso, outros benefícios são Compreender a história tectônica de Marte, os vulcões ativos em Marte podem fornecer informações sobre a história tectônica do planeta, incluindo como a sua crosta e litosfera se formaram e evoluíram ao longo do tempo. Evidências de atividade hidrotermal A presença de vulcões ativos em Marte pode indicar a presença de fontes de calor subterrânea, o que pode ser um indicador para a presença de fontes de água subterrânea, ambos essenciais para a vida. Recursos para a exploração humana As missões futuras para Marte podem se beneficiar dos vulcões ativos, como uma fonte de recursos como água e gás, que seriam úteis para suportar missões humanas prolongadas no planeta. Contribuição para estudos da climatologia de Marte Os vulcões ativos em Marte podem ter contribuído para a atmosfera do planeta, o que é importante para compreender o clima passado e atual de Marte. A descoberta do vulcão ativo com um tamanho semelhante ao da Europa mudou completamente a forma como pensamos sobre o planeta vermelho. Com evidências crescentes de movimento sísmico no subsolo e da existência de uma enorme pluma de manto, os cientistas acreditam que há uma zona ativa de vulcanismo em Marte, permitindo assim o desenvolvimento de vida. E o fato de ter sido encontrado o mais recente caso de vulcanismo na história do planeta, há cerca de 50 mil anos, aumenta ainda mais a hipótese de que ocorram erupções em Marte em um futuro próximo. Além disso, a presença de uma enorme rede de rachaduras e de linhas de falha, somadas à formação de uma cúpula elevada no terreno circundante, torna a descoberta ainda mais intrigante. E como nenhum modelo previu a existência de vulcanismo ativo em Marte, vamos precisar reescrever a história geológica do planeta, para explicar como isso pode ter se formado. A presença de vulcanismo ativo pode indicar a possibilidade de encontrar micróbios localizados abaixo da superfície, e a presença de temperaturas elevadas podem permitir a existência de vida no planeta. Em resumo, a descoberta do vulcão ativo em Marte é um marco importante na história da astronomia, e pode revolucionar a forma como pensamos sobre a presença de vida no universo. Muitos estudos ainda são feitos para descobrir todos esses fatores, mas a verdade é que essas informações empolgantes você só assiste aqui no meu canal. Então deixa o like e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir o vídeo.